Aú! 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 E como, como, como um bombucado pra te demorar E como um brigadinho pra te vamos dar E bota a mão no bolo pra comemorar Se não me morar, se não me morar Eu danço mil dião pra te gostar Oh, violeiro que tu agressa Eu danço mil avanera Ai, risonudeira que peste a japa Mas a galera passa mais É debaixo da saia que eu vou É debaixo da saia que eu vou É debaixo que eu vou brincar Debaixo da saia que eu vou É debaixo da saia que eu vou É debaixo que eu vou brincar Só pra te olhar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai. Na solopatia ele, Mauro Baiano, o balançado mais gostoso do Brasil. Bambu, 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 canto pra te devorar E como brigadinho pra te lambustar E bota a mão no bolo pra me manhar Antes de eu me morar, antes de eu me morar Eu danço mil de um pra te conquistar Como um violino que toca em si esboca Te olho no estilo da morena Ai, que zoeira, que festa de arromba É de baixo da saia, bambu É de baixo da saia que eu tô E é de baixo que eu vou ficar É de baixo da saia que eu tô É de baixo que eu vou ficar Só pra te olhar Ai, 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 ai Ai, 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 ai E como, como, como um bombucado pode devorar E como brindadeira você vamos dar E bota a mão no bala pra comemorar Vamos comemorar, vamos comemorar Eu danço mil de um pra te gostar Ô violeira que tu agressa e dólar Eu ganho te ver a moeda A risa inteira que festa de água Mas a galera vai safar É debaixo da saia do ovo É debaixo da saia do ovo É debaixo do ovo impar É debaixo da saia que eu vou É debaixo da saia que eu vou É debaixo do ovo impar Só pra te olhar Aí 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 Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... ... Amém.